Um mapa da infraestrutura dos transportes aqui no Brasil. Uma pesquisa do IBGE divulgada hoje mostra que as rodovias são o principal meio de transporte de cargas no país. O mapa da logística dos transportes do IBGE tem duas metas. Fazer uma radiografia do sistema no país e identificar pontos de conexão para dinamizar o transporte de cargas e pessoas. Foram analisados todos os meios. As rodovias concentram o transporte de carga com mais de 60% de tudo o que é transportado no Brasil. As ferrovias transportam principalmente minérios e grãos. É o caso da Ferrovia Norte-Sul, que liga a região de Anápolis, em Goiás, ao porto de Itaqui, em São Luís, no Maranhão, e transporta soja. Os portos também priorizam produtos para exportação, como soja, minério de ferro e petróleo. O porto de Santos, em São Paulo, é o líder nacional no transporte de carga em container. Nos aeroportos predominam passageiros. O terminal de Cumbica, em Guarulhos, na Grande São Paulo, e do Galeão, no Rio de Janeiro, concentram a maior parte do transporte de pessoas em voos nacionais e internacionais. As hidrovias são mais utilizadas na região norte, com destaque para os rios Solimões, Amazonas e Madeira.